e fala galera começando mais um vídeo aqui no canal mostrando para vocês aqui o ninho da da pombinha fogo pagou os alvinhos dela aí no lugar do cajueiro tá quase voltando aí galera filmando aqui os ninho dela aqui é isso aí galera deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho para ter as notificações e até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.